E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e da Libertadores que nós teremos aí nesse sábado, dia 4 de novembro de 2023, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Agora engatamos uma sequência de 11 duplas seguidas, é isso mesmo, cravamos mais uma vez aí no dia de ontem e já vínhamos cravando aí uma sequência antes dessa, né? É uma maré muito boa, não podemos dizer que é somente sorte, né? Ou qualidade aí do Tirpiste, mas a sequência está aí para todo mundo ver 11 apostas seguidas da dupla do dia e vamos para mais um dia hoje, começando aqui pelo Boca Juniors contra o Fluminense. Final da Libertadores, esse jogo vai acontecer no Maracanã, ali diz que é campo neutro, mas o Fluminense é do Rio de Janeiro e joga no Maracanã, né? Então o Fluminense joga em casa praticamente. O Boca Juniors tiveram muitos torcedores que vieram para cá, mas muitos deles nem vão conseguir ingresso porque realmente está muito concorrido. E em termos de odds, nós temos aqui o Fluminense com leve favoritismo e o Boca Juniors no mais 0,25 ali a linha do jogo e o Fluminense menos 0,25. O que é que eu acredito desse jogo? É um jogo difícil, é um jogo único, é um jogo que pode acontecer qualquer coisa. O Fluminense tem qualidade, mas a gente sabe que o Fluminense é aquele time que às vezes encaixa o estilo do jogo do Fernando Diniz e o time goleia. Às vezes o estilo do jogo do Fernando Diniz não entra nas partidas e aí o time sofre. Então é um jogo complicado. Eu prefiro ficar de fora no mercado de um x2, no mercado de um handicap. Eu prefiro entrar no mercado de gols. E no mercado de gols eu vi aí uma boa oportunidade no over. Over 1,5. Eu acredito que ambas marcam para essa partida. Acredito que talvez possa sair acima de 2,5. Eu vejo o mercado de gols. Não vejo um jogo truncado, não vejo um jogo duro. Eu vejo possibilidade de gols para as duas equipes. Então, acima de um gol e meio, é uma sugestão de aposta. Uma aposta um pouco mais arriscada, ou ambas marcam. Inclusive, lá na Esportes Bet.io, nós temos uma super odd para esse confronto, que é essa aqui. Boca Juniors e Fluminense, ambos os times marcam gols, apenas no tempo regulamentar. Odd 5. Então você pode apostar aí R$10,00 e você vai estar ganhando R$50,00 nessa odd. As casas de apostas por aí estão pagando R$2,00, R$1,80, R$1,90. E a Esportes Bet.io está pagando R$5,00. Então, se você ainda não tem conta na Esportes Bet.io, o link está na descrição para que você possa se cadastrar, depositar e realizar sua aposta por lá. Beleza? Ela praticamente está dando dinheiro de graça aqui para a galera. Depois nós vamos aqui para o América Mineiro e Atlético Mineiro. Clássico Mineiro. Nessa partida aí também vejo uma tendência para gols. Acima de um gol e meio, é minha sugestão de aposta. Inclusive, esse vai ser um jogo da dupla. Acima de um gol e meio nesse confronto aí. É o jogo da dupla que eu trago para vocês. Beleza? Depois nós teremos Grêmio e Bahia. Também mais um jogo aí que eu prefiro ficar de fora do mercado de gols. Por mais que o Grêmio esteja voando. Três vitórias seguidas contra Curitiba, América Mineiro e Flamengo. E o Bahia oscilando um pouquinho. Mas eu acredito que o acima de um gol e meio seja uma boa opção de aposta. Inclusive, é o segundo jogo da dupla. Então, a dupla do dia vai ser América Mineiro e Atlético Mineiro. Grêmio e Bahia. Beleza? Depois nós teremos aqui Palmeiras contra Atlético Paranaense. Nessa partida aí, eu vejo uma vitória do Palmeiras jogando dentro de casa. O time já engatou quatro vitórias seguidas. Inclusive, a última contra o Botafogo. Perdendo de 3x0, o time foi buscar. Fez quatro gols com a ajuda do Braulio ali. Mas deu certo. E com uma partida muito boa do Hendrick também. Então, o Palmeiras está voando. Está se aproximando da liderança. Tem um jogo a mais do que o Botafogo. Mas eu acredito que o Botafogo talvez deixe escapar aí. Porque tem Palmeiras e Bragantino na cola. E talvez até o Grêmio dá para considerar. Mas acho que é mais complicado que Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo. Mas a distância já não é tanta para o líder Botafogo como já foi um dia. Então, vitória do Palmeiras é a minha sugestão de aposta. São esses quatro jogos aqui que eu deixo de dica para vocês para hoje. Se ainda não tem conta na Esportbet, eu deixo link na descrição. Se você está ganhando com as duplas do dia, aproveita lá para fortalecer. Retribuindo, se cadastrando na Esportbet. E também, deixa seu feedback aqui nos comentários. Muito importante. Estou conseguindo pegar as duplas. Sérgio, parabéns, tal, tal. Tudo isso ajuda no engajamento e ajuda esse vídeo a ser compartilhado para mais pessoas. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.